Boa tarde, pessoal. Começando mais um vídeo pra vocês, a atualização das orquídeas na telha. Mostrar tudo pra vocês, mostrar os arranjos ali pra vocês. Ignora esse barulho. Quem não me segue lá no canal Teres Silva Variedades, dê uma passadinha lá. Deixa o comentário, o joinha, que eu vejo todos. Agradeço a todos vocês que estão indo lá. E nesse canal também, que é meu novo canal. Tô começando agora, mas tô muito feliz com vocês. Olha, pessoal, como é que tá. Atualizar tudo pra vocês. Olha aqui como que tá bem pegadinha as catreias. Essas aqui são os oncídios. Eu vou dar uma pausinha. Então, pessoal, tá assim. Atualizando tudo pra vocês. É que aqui passa muito carro. Olha como que tá as orquídeas. Teve uma pessoa que deixou nos comentários, que aqui tá muito escuro. É que o meu orquidário caiu. Daí não tem jeito de colocar lá. Porque tem um pouco lá. E um pouco aqui na garagem. Olha a da tampa, a catreia. Bem pegadinha. Pegou todas. As que eu comprei. Essas aqui também que eu comprei, as catreias. Catiléia, catreia. Eu falo catreia que é mais fácil. As oncídio. Aquela ali também que eu coloquei no cachopó faz tempo. Olha como tá linda. Essa é a oncídio também. Eu vou mostrar outra que tá ali na cadeira pra vocês. Coloquei na cadeira. Eu tava gravando um vídeo pro outro canal. Vou mostrar pra vocês tudo. Agora vamos aqui do outro lado pra vocês verem. Deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês. Olha aqui como é que tá. Essa daqui é num tronquinho, olha. Tronquinho de madeira. que eu já mostrei no outro vídeo. Olha aqui. Tá num tronco, tá muito linda. Tô gostando muito de ouvir os comentários de vocês. Tô muito feliz com vocês. E o joinha é muito importante pro canal. Que daí o YouTube vê que vocês tão gostando dos meus vídeos. E eu tô amando os comentários de vocês. Agora eu vou mostrar aqui do outro lado pra vocês. Olha, pessoal. Essa aqui também tá na telha. Bem enraizada também. Aquela ali, olha que linda que tá. Tá todas lindas. Atualizando todas pra vocês. Tá dando haste floral ali também. Tem uma outra aqui que tá com haste também. Essa daqui tá com haste. Essa catreia. Tem várias catreias que tá com haste floral. Todas elas tão bem pegadinhas. Ali atrás tem mais, olha. Na telha. Então tá assim. Atualizando tudo pra vocês. Aqui as da tampa. A da panela tá lá atrás. Essa daqui que tá saindo haste. Quando sair as florzinhas, eu vou mostrar pra vocês. Aqui já tem umas florzinhas abertas. Só que essa aqui é outra qualidade de orquídeas. Essa é mini. Tá todas muito bonitas. Essa é um cílio que tá em duas telhas. Essa é mini também. Tem várias cores junto. Aqui é uma telha. E aqui é outra. É duas telhas. Então se vocês gostarem, deixem no comentário. Agradeço a todos vocês que estão assistindo. Que estão deixando joinha. Agradeço de coração a todos vocês. Deus abençoe a todos. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.